Olá, bom dia! Que alegria! Começando mais uma edição aqui do nosso Altos e Revendas. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa. Prepare aquele café, prepare aquele chimarrão e vamos acompanhar as condições imperdíveis do programa de hoje. E quem traz as condições é sempre ele, a Ilson Roberto. Bom dia! Bom dia, Débora Dias. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga da RIC Record TV. Pra você que nos assiste de todos os lugares da área de nossa abrangência, ótimo domingo. O Altos e Revendas tem condições especiais pra vocês. Tem novidades no programa de hoje. Fique com a gente! O Altos e Revendas já começou! Bom dia, amigos do Altos e Revendas. A partir de agora, você confere algumas das ofertas da AutoSul Veículos. A nossa loja fica aqui na Avenida Rocha Pombo 1133, em frente à Motonáutica. Na tela pra você, esse Up TSI, completo por apenas R$ 46.800. Na sua tela agora, este Fiesta 2015, completo automático, por apenas R$ 38.800. Você que procura um sedã de luxo aqui na AutoSul, nós temos. Este Fluence 2.0, completo por apenas R$ 42.800. Você que tem score baixo, sem CNH, autônomo, aqui na AutoSul você tem crédito. Na tela agora, este lindo Cruze LT, automático, por apenas R$ 43.800. Agora você confere esse lindo Peugeot 307 Sedan, por apenas R$ 17.800. Você confere agora essa linda Senic 2006, completa, por apenas R$ 15.800. Agora pra você, este lindo Uno Vivace, financiamento 100%, com parcelas a partir de R$ 599, só aqui na AutoSul Veículos. Na tela agora, este lindo Gol 1.0, geração 4, 4 portas. Este veículo financia 100%, por apenas R$ 21.800 à vista. Você confere agora este lindo Palio 2010, carro super econômico, por apenas R$ 18.800. Na sua tela agora, essa linda Paraty 1.6, geração 4, com rodas 17, por apenas R$ 24.800. Você acabou de conferir algumas das nossas ofertas. Nós temos muito mais em nosso site. A nossa loja fica aqui na Avenida Rocha Pombo, 1133, em frente à Motonáutica. O telefone de plantão é o 999006516. Quem compara, faz. O consórcio é muito mais barato e vale a pena você se programar. Confira comigo essa simulação. Um crédito de R$ 20 mil no consórcio Araucária vai dar uma parcela de R$ 393. Já no financiamento, os mesmos R$ 20 mil vai dar uma parcela de R$ 628. Isso mesmo. É uma diferença de R$ 235 por parcela. O seu veículo ou moto usada poderá valer como lance. E com o lance você pode diminuir o valor das parcelas. Confira comigo com os planos. Crédito de R$ 25 mil, parcela de R$ 351. R$ 40 mil, R$ 561. Com grupos exclusivos em andamento. Com possibilidade de entregar até 10 veículos por assembleia. Temos grupos especiais com upgrade também. Você poderá aumentar seu crédito após contemplação. Chama a gente agora no WhatsApp. No 9972-3798. Que a gente faz uma simulação sem compromisso para você. E olha só, eu tenho a satisfação de conversar com o parceiro, o Eloy Padilha, que tem uma oficina mecânica aqui em Guarapuava há mais de 30 anos. Vamos falar para o pessoal aí, para você aí de Guarapuava, de região, estiver passando por aqui, deu problema no seu carro, meu parceiro, venha para a mecânica do Padilha. O endereço, o telefone está aqui no seu vídeo. Tudo que precisar, você faz na parte mecânica, né Padilha? O nosso carro-chefe aqui é motores, retífica de motores de linha nacionais e importado. Parte de injeção eletrônica, suspensão, caixa, temos um acessório de peça. A gente tem o maior prazer de atender os nossos clientes aqui na nossa empresa. E você, que se um dia precisar, estiver passando por aqui, também vai receber aí todo esse carinho aqui da mecânica do Padilha em Guarapuava. Bom dia a todos, mais ofertas aqui da Autoline Veículos, sempre com comprometimento, responsabilidade e honestidade contigo, meu amigo. Olha lá, doblô, modelo 1.8, motor flex, completaça para você, com super precinho especial. Não vou te revelar, você vai entrar em contato comigo no meu WhatsApp, 45998188817. Mais uma oferta para você, Peugeot 408, carro completasso com 70 mil quilômetros. Vem para cá, vem para cá, lindo Logan ano 2011, completasso com motor 1.6, para você que procura bagageiro. E também popular, completo e bonito, olha só, HB20 completasso 1.0 ano 2013. Temos para você opções de repasse com a linda CR-V ano 2010, completasso, meu amigo, câmbio automático, 40 mil de tabela. Vamos fazer para você 34 mil reais, apenas esse final de semana aqui na Autoline. Corolla ano 2007, completo, motor 1.8, câmbio automático, modelo segue, amigão. Vem para a Autoline, Peugeot 307, 2010, completasso com teto e couro, para você desfilar na cidade. Temos também Peugeot 308, completasso 1.6 manual, ano 2013. Para você que procura luxo e esportividade, BMW 2010, completo interior, caramelo, meu amigão, para você vir comprar aqui na Autoline veículos. E também para você que tem família grande, veículo 7 lugares, completa, modelo 2005, elegância, top de linha, totalmente revisada e periciada. Vem para cá, carrinho barato e completinho para uso na cidade do dia a dia. Olha só, Clio 2004 completinho com airbag duplo, pegamos a sua motoca aí na entrada também, meu amigão, parcelas baratinhas. E para você que quer esportivo, picape Saveiro Cross 2013, veículo completo 1.6, impecável, chamar meu amigo e prontinho para você desfilar. Vem para cá, vem para a Autoline. Estou esperando você agora aqui na Autoline veículos para fechar o melhor negócio. Ficamos na rua Agostinho dos Santos, 1602, bairro Consolata, e o telefone 459-9818-8817. Muitas pessoas acham que o momento é de dificuldades, mas outras utilizam isso a seu favor. Perseverança, tudo isso nós precisamos ter todos os dias quando a gente se levanta, agradecer o dia e prosperar, inventar, criar. E nesta linha está Confiacar Veículos. Olha só que ótima mensagem do nosso parceiro Diego. Olá amigos, eu sou o Diego, proprietário aqui da Confiacar Veículos. Estamos esse mês completando dois anos de loja. Passando por toda essa fase, mas eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo para você. Acredite em você, acredite no seu trabalho, acredite na sua empresa. Tudo isso vai passar e a gente vai melhorar e vai se recuperar. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar trocar de carro e a gente vai estar aqui, preparado, com o sorriso no rosto, com o atendimento que você merece e com carro de qualidade. Siga a gente em nossas redes sociais e vem pra cá. Confiacar Veículos, dois anos com você. Olá amigos, sou o Marcelo, construtor da Viceli Veículos. E hoje eu vim apresentar pra vocês uma empresa que está há quase 20 anos no mercado. Pra você que procura qualidade e procedência, tem nome Viceli Veículos. E pra você que busca um carro de qualidade, procedência, garantia, aqui na Viceli Veículos nós temos diversos veículos pra atender você e toda a sua família. E pra você que busca um financiamento, agora é a hora. Estamos com taxas super atrativas e também com a redução do IOF. Lembrando que nesse período estamos respeitando todas as normas de saúde e a Viceli Veículos está te esperando para fazer um ótimo negócio. Avenida Brasil 2745, lembrando nosso site também www.viceliveículos.com.br Equipe Viceli Veículos esperando a nossa visita. Viceli Veículos, há quase 20 anos realizando sonhos. Bom dia pessoal, mais um final de semana chegando. Autos e revendas está aí e a Elias Multimarques está presente para mais ofertas para vocês. Fiat Mobi ano 2019 com apenas 15 mil quilômetros. Carro de 38 mil e 900 reais por apenas 35 mil e 900 reais. Aqui na Elias Multimarques você encontra também este Elantra ano 2017 na garantia de fábrica. Valor dele de 69 mil e 900 reais por apenas 67 mil e 800 reais. E aqui na Elias Multimarques tem também Honda Civic ano 2013 LXL automático, ar digital e câmbio borboleta. De 52 mil e 900 reais por apenas 47 mil e 900 reais. Continue aqui na Autos e revendas, daqui um pouco a Elias Multimarques volta com novas ofertas para vocês. Bom dia Ilso, bom dia meus amigos do Autos e revendas. Eu sou o Johnny, consultor de vendas da Dose Duplo Veículos. Estamos mais um domingo agora com outra promoção. Paraty 2008 1.6 Flex, completinha. Aquela mais econômica da categoria. Esta saindo apenas 22 mil, um carrinho completinho. Ih, pesado, eu sabotei o canetão de 6, eu esqueci de falar. Eita lasqueira, hein? Deixa por 22, deixa por 22. Não, não, não. Olha aí, ó. Vamos com calma, pesado. Vamos com calma. Vamos com 19 mil e 900. E lembrando para as mães que vieram comprar o carrinho, esta semana ainda está prorrogando transferência grátis pela dose dupla. Vamos para a próxima oportunidade. Ó, Focus 2014 1.6 S, completinho. Banco de couro, sensor de estacionamento, computador de bordo, piloto automático. Quatro pneus novos, 70 mil quilômetros. Este está saindo apenas 48 mil reais. Manual, chave reserva. Está barato demais, pesado. É domingo, ó, domingo é dia de fazer preço, pesado. Só venha, ó. Olha para o lado que você vai ficar bravo comigo. Aqui, ó. Vamos pagar com esse canetão aí. Vamos fazer um 44. 44 mil, pesado. 4 mil reais de desconto. Nossa senhora, começar o mês assim com 4 mil reais de desconto no bolso, para você poder gastar, viajar e fazer o que quiser. E lembrando também, ó, aqui na dose dupla, nós temos vários valores de veículos. A partir de 5, 10, 15, 20, do valor que você quiser. E lembrando assim, ó, o Ninho 2006 1.0 Fireflex, completinho, com 4 pneus novos, faz 12 mil reais nele. E nós temos algumas opções de veículos também. Veículos abaixo de 2005, nós parcelamos pela loja. Com 60% de entrada, o restante nós negociamos pela loja, cartão, aceitamos o material de construção. Venha, venha para a dose dupla, liga nossos plantões, 9985-4517, e os outros três telefones que apareceram ali embaixo. E nos consulte, que nós te aguardamos, e parcelamos para a loja para você. Uma parcela baixinha. Quanto que é uno? 10 mil reais. 10 mil, meu Deus do céu. Piazada, vem para a dose dupla, que aqui tem uma parcela baixinha te esperando. Vem. Estão te aguardando. E aí, gostou de algum carro, alguma condição? Entre em contato então com os nossos parceiros aí, pelos telefones, pelos nossos contatos aqui na tela. E daqui a pouquinho tem mais. Prepara o café, o chimarrão, a gente volta já. Baterias pioneiro. Você que quer colocar uma bateria de qualidade no seu veículo, A energia que o seu veículo necessita está na Baterauto. O endereço é muito fácil, ali na Avenida Tancredo Neves. Eles têm baterias para todos os tipos de veículos, motos e caminhões também. Está aí o endereço da Baterauto, aqui na Grande Cascavel, para você que quer fazer economia, para você que quer colocar a bateria certa, correta, com a numeragem, que realmente é aquilo que está marcando na bateria. Baterias é pioneiro, representante aqui na Grande Cascavel, Baterauto. E olha só este recado que eu tenho para você. Já imaginou fazer a revisão completa no seu carro e pagar tudo em até 12 vezes? Esta condição super especial está esperando por você aqui na Rua Cuiabá, quase esquina com a 7 de setembro. Este é o endereço da Auto Center Cuiabá. Mecânica em geral, limpeza de picos, alinhamento, balanceamento, freio, suspensão, troca de óleo, pneus, rodas, tudo no mesmo lugar para você não perder seu tempo. Revisão do carro é muito importante. Não vá ficar na estrada, não vá ficar na mão. Venha na Auto Center Cuiabá e pague tudo em até 12 vezes. O endereço é muito fácil. É aqui na Rua Cuiabá, quase esquina com a 7 de setembro. E olha só, nós temos um serviço de leva e traz para a sua maior comunidade, equipe especializada, profissionais preparados para fazer o melhor serviço do seu carro. Olá amigos, aqui é o Marcelo Rocha, da Barbearia Rocha, aqui de Toledo. Convido a todos vocês para vir em nossas instalações, para fazer seu corte de cabelo, a sua barba. E pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido pelos nossos profissionais em qualquer uma das nossas lojas. Um ambiente agradável, moderno, climatizado. E anote o nosso endereço. A gente está aqui na Rua 1º de Maio, 410, na Grande Vila Pioneira. E também temos na Maripá, 1464, no Jardim Europa, na Saída de Toledo. Ligue e reserve o seu horário no 9-9967-4949. Barbearia as rochas para melhor atender você e toda a sua família. É isso aí meu amigão, vou dizer para ti que rodei quase mil quilômetros para vir conferir de perto a terceira visão de Cascavel. E sabe o que eu descobri? Que o pessoal aqui realmente vende a verdade. Se é ruim, é ruim. Se é bomba, é bomba. Meu amigão, mesmo que doa no comprador ou no vendedor, a gente sempre vai focar na verdade. Então, você que está pensando em fazer uma perícia veicular, corre logo para a terceira visão, porque aqui é verdade. Então, eu, vendedor sincero, vim de longe para conferir de perto. Então, você meu amigão cliente, corre logo para cá. Lembrando que estamos filiais em Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel. Então, terceira visão, vendedor sincero, estamos juntos. E aqui não tem acerto, aqui é qualidade de verdade. Corre logo para cá, é isso aí. Valeu? E aqui não tem acerto.